Até falando alto, ela vai se calando Leva a mão na tomada, não espera que eu passe Enquanto me abraça, com a luz apagando Ela tem seus defeitos de mulheres por cima Mas em cinco minutos, muda tudo outra vez Se entrega depressa, até vou explicar Só deixamos de amar, quatro dias por mês Por falar de amor, estou satisfeito com a mulher amada Ela entra em delírio, primeiro suspiro até... Interogermina ajuda a combater o desequilíbrio... Interogermina ajuda a combater o desequilíbrio... Música